E agora eu vou contar pra você como eu consegui o meu primeiro emprego. Isso serve pra você que já está estudando, você que já está no mercado e é recém-formado e ainda não conseguiu entrar no mercado. O momento mais importante para um futuro técnico em radiologia é o momento acadêmico, é o momento que ele está dentro da escola. Esse momento onde ele começa a ter comportamentos que vão mostrar quem ele é adiante, quem ele é daqui pra frente. Os professores, eles estão de olho em você. Os professores já estão observando se você tem uma qualidade enquanto pessoa, se você tem um comportamento adequado enquanto um profissional da área da saúde. E a gente sempre fala o seguinte, o primeiro emprego ele começa dentro da sala de aula. É um colega de trabalho que vai te indicar, é um professor que vai te indicar, é alguém que te deu estágio, por exemplo, que vai te indicar. Alguém que gostou do seu trabalho, alguém que gostou dos seus comportamentos, é dentro da escola que começa a construção da sua trajetória profissional. Quando você entra numa instituição de ensino, quando você se matricula, você já tem que entender o seguinte, você já tomou a decisão de fazer parte da área da saúde. Você já tomou a decisão de ser um profissional da área da saúde. Então a partir desse momento, todos os seus comportamentos agora, é de um profissional com equilíbrio, é de um profissional ético, é de um profissional que tem comportamentos adequados de profissionais que vão atuar na área da saúde. Você já vai lidar com a vida, você já vai cuidar de pessoas. A partir desse momento, quando você toma a decisão de estudar um curso na área da saúde, para a sua família, você tomou uma decisão muito importante. E lá atrás, quando eu era um estudante, foi esses comportamentos que fizeram com que eu chegasse a ter sucesso dentro da minha profissão. Quando eu me formei, eu era um recém-formado de três meses, eu consegui emprego e eu vou te explicar nesse vídeo como eu consegui isso. Quando eu estava ali na época de estudante do curso técnico em radiologia, eu percebi que alguns professores, eles tinham comportamentos de pessoas que tratavam essa profissão de forma diferente. Tratavam os seus alunos de formas diferentes. E quando você também está observando os comportamentos daquelas pessoas que estão te ensinando, automaticamente você vai identificar alguns modelos para você seguir esses comportamentos. Nesse momento, nós estamos aqui falando de modelagem. Modelagem é você escolher aquele profissional que tem perfil comportamental, que tem um perfil profissional de acordo com aquilo que você espera construir na sua profissão. Eu escolhi dois professores para eu seguir como modelo. Esses professores, eles davam aula na escola que eu estudava e eles também davam aula em Campinas. E eu morava naquela época em Santo André. Eu pedi para esses professores se eles autorizavam que eu saísse de Santo André e fosse até Campinas para ficar mais próximo deles, buscar mais conhecimento. E assim, eles permitiram. E aqui vai o meu agradecimento para o professor Edson Magalhães e o professor Marcelo Carniello. Duas pessoas que eu conheci lá atrás, onde eles me ensinaram a ter um amor diferenciado por essa profissão. Onde eles me ensinaram, eles me mostraram que um profissional com qualidade se faz enquanto estudante. Foi através das falas, através dos comportamentos, através dos ensinamentos desses professores que eu tomei a decisão que eu seria um profissional diferenciado. Foi a partir do ensinamento desses professores que eu comecei a seguir professor Vilmar Torrano, professora Aymar Lopes, professor Walter Caetano. Pessoas que eu admiro, pessoas que eu coloquei também como modelos de perfis comportamentais, perfis profissionais que eu iria seguir na minha vida. E me aproximando dessas pessoas, automaticamente coisas incríveis vão acontecer na sua vida. Você vai perceber que você vai fazer parte agora de um grupo de pessoas que não estão preocupadas mais em reclamar. Elas estão preocupadas em aprender. E essa busca pelo conhecimento, essa busca em aprender sempre que vai fazer você se tornar um profissional diferente. Eu viajava para Campinas para aprender mais. Eu viajava atrás do professor Vilmar Torrano em seus eventos, seus congressos, para aprender mais. E foi dessa forma que eu fui galgando dentro da minha profissão, cada vez mais me aproximar da empregabilidade. É o que eu desejo pra você. Que você se aproxime de bons profissionais. Que você faça boas escolhas dentro dessa profissão. E eu tenho certeza que você terá o melhor trajeto na busca pelo seu sucesso profissional. E no segundo módulo, eu escolhi um colega de sala que tinha o mesmo perfil comportamental que o meu. E nós tomamos uma decisão que era prestar concursos públicos pelo Brasil. Saímos prestando os concursos por várias cidades, por vários estados, com um único objetivo e com um único propósito. Que era melhorar as nossas classificações. E assim nós meio que disputando, e é isso que eu também espero que você encontre dentro da sala de aula. Uma pessoa que te inspire. Uma pessoa que te incentive. Uma pessoa que te cause motivação para que você busque cada vez mais a chave para o seu sucesso. Que é o conhecimento. E nessa disputa, boa disputa entre nós dois, nós fomos prestando inúmeros concursos. Nós éramos aprovados, mas nós não conseguíamos boas classificações. Nós éramos sempre aprovados, mas não conseguíamos entrar naquela quantidade de vagas disponíveis para ser contratados. Mas isso não era fator que nos desmotivava. Isso era fator que nos inspirava a estudar mais, a buscar mais conhecimento. E foi dessa forma que eu fui estudando os comportamentos dos concurseiros. Eu fui estudando os comportamentos das pessoas que passavam nas provas. Eu fui estudando os comportamentos da banca examinadora. E foi quando eu tomei a decisão de aumentar a minha carga horária de estudo que os meus resultados, eles melhoraram. Quando eu me formei em 99 para 2000, já no finalzinho de 99, eu tinha uma expectativa muito grande, que era entrar no mercado de trabalho. Afinal de contas, eu me dediquei no estágio. Eu viajei de Santo André para São Paulo inúmeras vezes para fazer estágio. Onde eu chegava aqui no Hospital de São Paulo e eu via apenas um exame contrastado. Coisa que no Hospital de Santo André eu não conseguia acompanhar, porque não tinha. Então, aqui em São Paulo eu ficava uma hora, apenas uma hora. Viajava duas horas e meia, três horas para chegar aqui, ficar uma hora acompanhando o exame e depois voltar para casa. Porque era o único exame daquele dia, daquela manhã que me interessava, me despertava interesse. Então, perceba que o movimento era diferente, a vontade era diferente. E é isso que eu quero despertar em você com esse vídeo. Eu quero que você busque ser diferente dos seus concorrentes, os seus colegas, os alunos. Busque ser diferente dos profissionais recém-formados. Busque algo a mais. E aí, quando eu me formei, eu cheguei naquele hospital, que eu comecei como office boy, depois fui trabalhar na farmácia, depois fui estagiário na radiologia. E eu pedi uma oportunidade. Sabe o que aconteceu? Surgiu uma única oportunidade naquele hospital. Mas naquela época, lembra que eu falei em um dos vídeos? Era tudo terceirizado. A empresa tomou a decisão de terceirizar aquele único horário. E automaticamente, eu me vi frustrado naquele momento, onde eu tinha certeza que ia surgir uma vaga e aquela vaga era minha. Eu me preparei para aquele momento. Mas as coisas na sua vida vão acontecer de uma forma que você não entende. Você não adianta ficar buscando justificativas para o que vai acontecer ou o que está acontecendo. Você tem que ser o protagonista, a pessoa que vai pegar isso que está acontecendo e buscar aprender com cada momento, com cada situação que está acontecendo. Naquele momento, eu me desliguei da empresa. E eu me dediquei por três meses a só fazer estágio. E foi em um desses locais que eu me dediquei por três meses fazendo estágio. Que eu fui convidado para trabalhar como técnico em radiologia. Aquele momento tão esperado. Três meses depois, eu estava lá. Então, não desista dessa busca. Não desista de buscar conhecimento. Mas o que é mais importante de tudo isso é você estar perto de pessoas onde você possa aplicar esse conhecimento. Não perde a oportunidade, quando você chegar no período de estágio, não perde a oportunidade de dar o seu melhor, de dar o seu máximo, de mostrar para as pessoas que você é uma pessoa de valor. E é isso que todos os profissionais, as pessoas querem e os hospitais e clínicas, eles querem. Uma pessoa de valor. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com seus amigos, traz eles para cá, curte o canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.